Música Quem eram os grandes boiadeiros daqui, comprador de boi, naquela época? Necumonteiro. Fui sim, Necumonteiro ainda. Tem outros que compravam 5 boi, 6 boi daqui. Mas necumparam 200. Compravam 200. Chegaram numa raquejada com parro de boi correndo, na raquejada ele comprou. Que era? Era o grande comprador de gado. Quando morando ali no São Jumim, houve uma corrida em Serra Negra do nosso Favão, ele comprou. Quando terminou a corrida, ele comprou os boi tudo e botou ali. Foi muito rico esse homem, não foi? Pedro Clementino também, ou o senhor conheceu ele? Quem? Pedro Clementino. Lado de soldado. Ele era culpador do boi também, na época. Ele era adulto, ele te nega, eu acho que era, naquela época. E quando ele morreu, tinha muitas fazendas. Esses boi que o senhor tá dizendo, foram com o senhor descabeça dos carros? Foi assim? Boiada. O senhor chegou, tinha um boi azul do cabelo meio doce, eu disse o motorista e o vacilista, esse boi tá doendo. Eu disse, não, o gado de seu neve quando ele compra vacina na hora, com cinco dias, eu cheguei no açude, tinha por lá dentro, tava tudinho com os carros enterrados na areia, o sangue fazendo. É a fitosa que chama, né? É a fitosa, era a fitosa. Naquele tempo que não tinha vacina ainda, né? Tinha. Ou tinha? Já tinha. Aí liguei pro vaqueiro dele, o pé da lavrada, e disse, qualquer coisa você liga pra maio. Aí, quando eu cheguei lá, que vi os boi, liguei pro maio. O maio disse, eu chego já já lá. O maio era o filho dele, né? O maio era o vaqueiro. O vaqueiro, sim. Eu chego já já aí, vim pra casa, nesse tempo era uma bicicleta ré, corri pra trazer uma bicicleta ré, cheguei, traçaram uns carros ali, fui esperar pro maio. Ele veio aparecer com três dias. Com três dias? Com três dias. Com três dias. Com três dias. Chegou, disse os boi. Eu disse, rapaz, os boi não tá mãe com bicho, não. Foi aqui, ó. Eu não sei. Do jeito que ele levantou o braço lá, pra rezar esses bois, durante... Do jeito que ele levantou, no secado, pra baixo, não pegou um bicheiro no burreiro. Tinha um rebanho de burreiro com 500 burres, 600. Não deu embigueira no burreiro. Quer dizer que tinha um cabra que rezava. Ainda hoje tem, porém. Ainda hoje tem. Então, isso... A gente veio falar muito nisso. Tocou num tema interessante. Eu tenho gravado alguns rezadores de... E... E eu achava que isso era uma espécie de lenda. Mas é verdade. É verdade. Mas, assim, serve pra quem tem crença, sabe? Se não... Se você não acreditar, não... Se não tiver fé, é num valão, né? Porque todo mundo vai dar fé, né? Vai dar fé, é verdade. Às vezes eu acho um... Um bicho com uma bicheira ali com um amigo que eu tenho lá. Peço pra ele rezar e... Quando eu vou olhar, tá... Pô, cabra, deixa. Pô, cabra, deixa. Pia, 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 pia. Aí é duro, vem pra falar. Aí ele reza. Reço pro amigo rezar, reza. Quando o cabra vai atrás, não tem mais nada, não precisa zerar. E pra... O que é que a gente faz pra conhecer esse cabra? É só girar, cara. Já tá nele. Já tá nele. Já tá nele. É que eu me entendo, hein? Não, mas... Não, realmente eu tenho visto muita... Eu tenho gravado muita gente falando disso. Dessa questão. O senhor conhece a Etubiba lá de saudade? Coisa. Diz ele que reza, ele conta essas histórias. De chucai curado... Cercado curado... Quer dizer que isso existe. Aqui mesmo... Eu vi aqui... Eu morando naquela fazenda. Na fazenda não, era valente. E o rapaz comprou, o rapaz de Campinas comprou isso aqui. E trouxe um vaqueiro de lá, botou aqui. Uma vagem desse rio aí era um capim elefante da toda essa garota. E o gado começou a morrer de fumo. Uh! Ele arrumou uma namorada. Ah! Que nós tô fazendo aqui, tem a verdade. É. Que ela é da da fronte. Ele arrumou uma noiva lá. Em vez de dar de comer o gado, ia pra cada noite. Esqueceu do gado. Aí um dia... O rapaz que comprou isso aqui, era amigo do outro lá. Chegava aqui, ia pra lá almoçar. Aí chegou um dia ali e... E o gado, senhor Antônio, tá morrendo de... A cobra tá matando tudo. Aí tem uma barreira ali em cima. Na entrada não tem um laqueiro? É. Só morria no rio do laqueiro. É. Eu vou trazer um véio... Um seu Inácio de Catingueira. De uma Catingueira que tinha vovão de Campina curado lá pra baixo. É uma... É um... Era ali no município de Campina Grande, né? Era uma comunidade. Virou cidade. Virou cidade, é. Virou o seu nele. Ele... Ele tinha um... Um franjinho lá. Ele é no frio. Aí ele foi e disse, Senhor Antônio, eu vou trazer o seu Inácio. Lá da Catingueira. Pra rezar meu cercado. Que o gato tá morrendo tudo. Tem uma cobra lá no... No cercado, tá morrendo tudo. E aí eu fui na besteira. E disse... O homem lá reza o seu graça. Ele disse reza. No outro dia, o graça chegou. Hum. Com o rezador. O rezador... Ele rezava três cantos. E deixava um canto pras copas. Diz que é, né? Deixa um... Deixa um... Uma saída. Aí foi. Rezou aqui. Aí foi e rezou acolá. Três cantos. Deixou... Uma saída acolá em cima. E tinha um capinho. Lá. Ainda hoje se plantar, dá um capinho elefante lá. Tratando. Salcavão. No outro dia, eu cheguei lá no canto da cerca. Tava passando. Calando o cérebro. Lagartixa. Toda qualidade de troço. E o homem sabe rezar mesmo. O homem sabe rezar mesmo. Voltei. Pra cá. E o graça foi. Fui-se embora mais o velho. Levar o velho. Um dia, outro dia, o graça chegou. O urugu já dormia. Não ia mais nem se embora. A dormia não morreu. A casa na espera. Na espera. Mas, seu Antônio, o gado não tem jeito não. Acaba matando o gado. Eu digo, seu graça, o homem lá reza mesmo. Porque eu cheguei lá no canto da cerca. Ele deixou sem rezar. Tava passando de calão pra frente. Tava passando tudo. Agora que ele não reza o gado. A cobra que tá matando seu gado. Por quê? Seu gado tá morrendo de fome. Aí ele disse, não, tá não. Capim daquele jeito. Pelóia, bota pra comer pro gado. Ele disse, bota não. Ele tá morrendo de fome. E ele com um bocado e... Caboclo que tenta rezar banho de Campinas. Aí disse, após da manhã em diante. Quem vai dar de comer a meu gado é você. Eu vou botar trabalhador aqui pra fazer seu serviço aqui. Aí você fica aqui, administrando aqui e lá. Agora deu pra ele. Arrumasse emprego. Arrumasse emprego. No outro dia, logo cedo, chegou doido. Caboclo lá com os braços dessa grossura. É pra tirar a capim com a atrapalha. Mas onde? Aí vim pra... Peguei aqui e mandou. Putar a capim pra fora. Ali. Abaixo. Carregado. Depois que eu tomei. Quando ainda morreu o dobro que já tava acabando. Já tava se acabando? Com dois meses. A cobra não matou. O seu gado. O senhor agora tomei contra o seu gado. Caiu, matei a cobra. É. Mas é só o Inácio que rezou o Acópsio. O Ciclo mandou o seu pegar no reino do burro. O Ciclo mandou o seu pegar no reino do burro. O Ciclo mandou o seu pegar no reino do burro. O que mandou o seu pegar no reino do burro era do meu. Ciclo do Melo. Como foi essa história? O Ciclo do Melo era rezador também. O Ciclo do Melo era rezador também. O Ciclo do Melo era rezador. O Mander Ferreira também era rezador. O Mander Ferreira era aquele teu vizinho. É, o vizinho da Rigol sabe. Viu, João? Sim, senhor. Eu vi o final do Moliquinho ali. Veio de Cuité. O doutor Medeiro mandou trazer pra casa. Disse, leve ele pra casa e compre os acessórios dele que ele não vai escapar. Um, oito dias mais ou menos. Aí o Ciclo do Melo fazia umas consultas em Cubatinho. Uma noite era ali. E outro... Uma sexta era ali. E outra... Donde era desse rapaz hoje? Ficou lá embaixo. Aí o Ciclo do Melo chegou ali. Uma sexta-feira de nove. Aí o Antônio do Melo disse, Ciclo, vamos dizer então o rapaz que tem ali pra morrer? Bom... Aí o Ciclo do Melo tudo que ia dizer dava um ciclo na cabeça. Chegou lá, sentou-se no pé da cama do rei. O rei com um bucho desse tamanhinho que não via os pés. Só esperando a hora de morrer. Aí o Ciclo do Melo conversou por lá. Aí deu um ciclo na cabeça assim. Aí disse, tem algum filho desse cidadão aí? Aí um caboclo levantou-se e disse, tem mais de um. Aí o rei tirou um laço do rosto e um papel. Escreveu aqui e disse, a buscar esse remédio em Recife. Em farmácia fulana. Não procura no outro não porque não tem não. Só tem nessa farmácia. Aí deu um ônibus pro rei no Sossego que fazia a linha pra Campina. Quando o cabo forcionava o ônibus lá, puxava numa gaita. Tinha uma buzina aí. Quando o cabo forcionou o ônibus, o cabo já tava na entrada com lá. Espera. Pegou o ônibus pra Campina. Chegou em Campina, pegou um carro, correu pra Recife. Quando os caboclo pensaram que o filho do rei vinha no ano de Itália. Ele chegou a meio dia de volta aqui. Tá, calma. Acho que foi no encheio. Foi no encheio. Deram o rei, o rei ainda passou dez anos vivo. É mesmo. Já pensava. É bom, mas o médico ainda é bom. O rei ainda passou dez anos vivo. Mas nessa casinha. Um caboclo vem afirmado fazer uma coisa ali. Nessa casinha. Hoje tá fechado. Já pensava. Meu parente, mano. Passou ainda dez anos vivo. Esse cabo era sabido mesmo. Tem uma nuvia que o patrão do Sr. Siverino comprou. Uma nuvia do compadre dele. Aí, quem tinha... Sr. Siverino disse que o cabo queria vender. Aí, ele disse. Eu não compro não, compadre. Que sua nuvia não tem quem pega. Aí o homem mandou. Não foi o Sr. Siverino, compadre. O meu patrão. Era compadre do dono dessa nuvia. Tinha vendido a um boiadeiro. Aí o cabo rendeu por milho e trezentos. O cabo gastou trezentos com cana. E o menino não pega a nuvia. E não pegaram a nuvia. Aí chegou em Cubatí. Na porta de um rei juntado em Cubatí. Era compadre do meu patrão ali. O dono da nuvia. Aí tava com o restante. Com o restante dos compadres. Aí o machante chegou. Quando chegou aí. Eu não quero mais nuvia não. Porque eu já gastei trezentos com cano. Com cano. E o menino não pega a nuvia. Aí. O trem de mel tinha tirado um dinheiro pra comprar um gado. Aí ele disse. Compadre. O senhor quer mil. Mandar a nuvia correr lá. O rei disse. Me deu dinheiro. O trem de mel passou. Mil. E o rei. Quando chegou aí. De tarde. Ele disse. Eu comprei a nuvia que corre em tanque de cova. E tratei com um cumpadre alunos. Pra não ir quarta-feira pegar a nuvia. Eu disse. Oxe. Aí o senhor é doido. Correu trinta dias já. Atrás do nuvia não pegaram. Na segunda-feira. Eu levei esse corte. Ele disse. Não foi. Na quarta não foi. Fiquei. Fiquei. Quando eu me olhei do dedo. Aí o Cisto Médio chegou uma noite aí. Aí o Antônio Médio contou. Seu Cisto. Eu comprei uma nuvia acolá. Correi trinta dias atrás dela. E não pegaram. Aí eu já disse. Seu Cisto Médio. Seu Cisto Médio. Aí eu cortei uma colcheira. Que tem ali dentro da casa. E era dois curralados. E o detalhe do outro curral. Tinha uma catingueira. Catingueira com os braços. Os gaias assim. Estirados baixos. Aí o Cisto Médio passou por eu. Quando chegou lá na catingueira. Sustentou assim. No lugar da catingueira. Dizia. Vem cá seu menino. Aí eu cheguei lá. Ele disse. Só isso. E o dia que for pegar no rio com o padre Antônio. Com o braço lá. Ele era com o braço. Você não vai a cavalo. Você vai nesse burro que ele tem aqui. Ele tinha um burro. Um burro danado. Caralinho burro e um burro. Você vai no burro. Quando você chegar lá. Que a vaqueira vai sair. Do campo. Quando o de céu ou o gado. Você sai. Do vaqueiro. Ou para um lado ou para outro. Não tem o lado certo. Quando vai para lá uma casa. Vaqueiro de sua molina. Cabinho colado de sua pedra. Tudo para pegar no rio. Para pegar no rio. Aí chega um cara. Com uma. Espingarinha arrebata. Puxa do baixo do braço. Essa no rio. Vem naquele lugar. Aí já o vaqueiro. Vestiu os corpos. Nós saímos da casa. E a seco fazia um cotovelo aqui. Quando chegou no cotovelo. Fui vaqueiro pegar ali. E saí para fora. No burro. O rei não queria. De jeito nenhum. Que eu fosse no burro. Eu digo. Eu só vou no burro. Se não for no burro. Eu não vou. Aí o rei disse. Vai no cavalo. Chega lá. Você vai fumar. Aí está. Quando os vaqueiros. Puliram com o gado lá. Major. Eu ia assim. Afastado dos outros. Afastado dos outros. Eu via a pedra chegando. Perto do dentro. Quando eu via. Vinha. Dessa altura assim. Do chão. Quando ela passou por eu. O negócio. Cambriou as mãos dela. Caiu o pé. De cata cavalo. Dando outro no chão. Eu só fui mapear. Do burro. Tem uma guarda na cabeça. Amarrei ele. Aí gritei. Chamei. Meu tio. Eu e meu tio. Nós chamávamos o outro. No mato. Pulei o chucaio. Rodava para um lado. Era uma senha. Aí. Eu toquei o chucaio. O meu tio. De 60. Foi um negócio. Nós conseguimos ir. Ele estava sofrendo o chucaio por lá. E vamos lá. Aí veio. O meu patrão. Meu tio. E o dono. Da bodega lá. Era uma bodega. Quando chegou. Eu digo. É essa senhora. Ele disse. É meu filho. Começou o bicho. Ele pegou. Dois carras raras. No tamanho do ar. Indo para a pedra da rara, quando deram aquele riacho de sol. Aí. Dois carrasão dessa gossura. Quiserem pegar ele. Pô. Pô, rapaz. Aí os carras se revotaram. Não. Vocês correram. Tinta ali, não pegaram. O menino pegou. Nesse tem pedra no bicho. O senhora é garotão. É. O menino pegou, tá pegado. Foram se embora de lá mesmo. Aí o Alonso disse, hoje aqui ninguém paga cana nem tira a gosta, é por conta da casa. Aí não foram nem comer a buchada do bode nem beber a caixada. Ótimo. Tem uma máscara nessa nuvia lá, e ela disse, eu sei onde é o currado de Alonso. Saiu de Cretadozinho pro currado. Beberam cachaça pro lá, cumberam o bode, buchada. Uma hora da tarde o Antônio de Mérida disse, vamos embora que tem que ajeitar ela. Ela disse, eu sei onde é o currado. Só temos lá, ali perto do caminho que ela já não tinha olaria de rosto. De frente, aquela hora ali, a estrada ali. Ela disse, eu sei onde é o currado de Antônio de Mérida. Nunca botou os queixos no mato. É isso. Na estrada de choto, de choto, chegou ali, o Antônio de Mérida disse, vamos tirar a máscara. Eu disse, se o senhor tirar a máscara dessa nuvia, ela vai te botar. Não vai. Aí ele disse, a pô, vai buscar uma pé lá dentro, não é mais, hein? Pessoal uma pé, pé, mano. Pema, nuvia. Quando descobriram a cara, durante o dia que ela passou a trancar no currado, pisou uma galinha dentro do currado, ela botou pra fora. A bicha era brava nele. Aí ele era muito parecido de um povo de Santana, Deus Débio. Deus Débio, lá de Santana, não sei. Aí disse, vou vender a Elisa. Mas vender uma só, não peço. Ficou a juntar uns três ou quatro, aí comprou mais quatro garrotes, vendeu a Elisa. Soltaram no mato, mataram no mato e não pegaram. Rapaz, essa narrativa que ele fez aí, eu já gravei dois relatos nesses, exatamente igual de gente que você tá dizendo, de boi que... Rezado. Rezado. Um foi em Nova Palmeira e outro, o que aconteceu, como dizia antigamente, ali pras bandas de parelha. Entre parelha e pé de lavrado, naquelas travessias. E outra foi naquela região de... Quem me contou foi Zeto Biba, esse outro caso. agora foi naquela região pra lá, de... Soldado ali pra dentro, pra aquelas bandas. Exatamente assim, essa questão de... De... O cabo exerce lá e dizer, vá... Vá pra tal lugar, vá nesse... Nessa do mar aqui. E acontecer exatamente igual. Aí é impressionante. Agora, eu não sei não. Mas dizem... Que é bem fácilzinho do cabo batizar um... Dizem, eu não sei. Dizem, eu não sei. Não, eu não sei, mas dizem... Agora, que o... Se o cabo que mandar não for mais sabido do que o que batizou, não tem um cabo que pegue não. Que pegue não. Sabe quem me contou também um caso desse? Seu Chico da Muda. Lá... No município Jazeirinho. Ele disse que... Ensinaram ele como é que desmanchava. A mandinga, né? E disse que ele pegou a vaca... E quando ia passando na frente da casa do cabo, o cabo disse... Só pegaram porque... Contou lá a história. E o cabo que dá no cabo, rapaz. O cabo que tinha feito a... Entendeu? A presepada. Agora, a muganga que faz, se for a cavalo... Se for a cavalo, pode ir 50. Agora, se fizer, o burro-bulo for... Desmancha ela. E é o burro-bulo. O burro-bulo, ele não aceita, não. Tem canto aí que eles aceitam... Se fizer, ele não aceita burro-bulo, não. Não é nada disso. E é? Agora, não sei o que segredo é. Não, não, não. Eu não peguei, não. Eu não peguei. Eu não peguei, né? É, mas... Eu não peguei a muganga. Quando eu peguei, eu amarrei. Eu não peguei. É algo que tá dentro do campo do mistério, né? Eu acho que é. Eu não peguei, não. Eu ia aqui numa varedinha, que tem até um serrote. No pé do serrote, eu vi um chiado na pedra, quando eu olhei ela ali. Quando ela passou na frente do burro, daqui pro campo principal... Deu um toque na munheca. É, não pode não. Pode perguntar. Esse pessoal é o mais velho. Há muitos mistérios. Esse pessoal é o mais velho. Se fizer, ele não aceita o burro correr no meio de um gado. É, no meio de um gado, não. Ele só vai no burro. Não vai? Esse negócio passou, mas não foi no burro. Agora, um burro daquele. Um burro daquele de ser fomeado. Parece que a gente não tava pra ir no burro. Vocês aceitam? Mas esse velho mesmo, esse cito do medo mesmo, eu não morava mais aí não. Eu já morava por lá. Meu menino mais velho, encostado na mesa assim. Derramou uma xícara de café. Uma xícara de café veio na titela. Queimou tudo. Não, não vai colocou não. Mas quando foi assim com uns 10 minutos, ele tava que nem um ralo novo. Pipocado. Da cabeça pra sair no mocador. Aí o cito do melo tava em Cubati, eu corri pra rua. Quando eu cheguei na porta, ele disse, eu já sei o que que tu quer aí. Eu sei o que que tu quer, Cilindro. Tirou o lápis do bolso. O farmacete era intrigado com ele. Tinha dois farmacetes de Cubati. Um era Rocha. Um era Rocha, e o outro era a mulher de Dona Lina. Aí ele foi, só ali no Cabarrocha, ele chamou logo o Cabarrocha. Peça esse remédio. Aí quando eu cheguei lá, mostrei, eu vou vender. Aí foi e me deu um tubinho, um tubinho assim com os comprimidos. Aí quando eu cheguei lá, ele disse, vem por aqui. Quando eu voltei, mostrei, ele disse, vote que uma criança não pode tomar comprimidos não. É em livro. Aí quando eu cheguei de Rocha, disse, deu o recado, né? Aí ele disse, eu tenho, mas não vendo. Eu tenho, mas não vendo agora. Aí quando eu voltei pro velho, ele disse, faz Dona Lina. Aí eu fui pra Bruna Lina. Ela me rendeu o remédio. Eu corri pra casa. Quando eu cheguei cá, fiz o menino. Quando foi assim, com dez minutos, ele tava do mesmo jeito. Vim por aqui. É como se fosse uma alergia. E ele... Então, Zé Vicente, tu conhecesse também esse cabra. Não, eu não cheguei a ver ele não. Vai ver falar. A minha conversa pra falar. Eita, seu Sigerino.